Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar com a nossa campanha com ON aqui no canal do Wacky Mais, com o Brasil e vocês comigo. E eu preciso esperar que a Commonwealth termine essa guerra. Eu nem sei pelo que ele declarou a Ordem de Dinamarca, a Ordem de Dinamarca, pela reconquista de Dorpart. Algum lugar aqui, né? Então, boa sorte, Dinamarca. Mexeu com o cara errado, de verdade. A maior parte de quem fez SIG aqui foi a Ordem Livoniana ainda. Pera, então, a guerra... Ah, reconquista, ok, gotcha, gotcha, gotcha. Uau, a Commonwealth vai passar o carro, né? É sério, a Commonwealth vai passar o carro. Pera, Dinamarca, você não tem Suécia nem nada mais com você? Uau, muito interessante. E você é a de Musquebra, ok. Ah, muito bom. Adoro Europa. Eu preciso conquistar territórios nessa região aqui, né? Pra finalizar a minha... Minha campanha, a minha missão. Ah, se eu declarar essa guerra aqui, ninguém se envolve. É uma guerra que eu provavelmente conseguiria derrubar. Ah, e você tá sofrendo SIGs aqui? Você tá sofrendo SIGs. Você tá com problemas aqui. Você tem rebeldes aqui nessa região. Deixa eu ver quantos rebeldes. 2K apenas. Não, 2K de guerras. Uau, é bastante rebeldes, na verdade. São vários rebeldes ali. Tá, isso é interessante. Então, às vezes, seria um momento interessante de declarar essa guerra aqui. Principalmente porque a Suíça, ela é meu inimigo, tá? Então, Hamburgo viria. Hamburgo tá lá em cima. Tem 7K de regimentos. Poderia ser um problema. Seria chato tirar ele. Suíça tá aqui embaixo. Membringando tá aqui. E Rottenburg tá aqui. Ok. Então, Membringando em Rottenburg, eu consigo derrubar. Meio que RIDEWAY. Posso dividir esses exércitos aqui e consigo derrubar esses caras. Você vem pra cá e você vem pra cá. Perfeito. E você vem pra cá. Pra cá, porque daqui nós atacamos esse cara aqui. Meio que dá, hein? Vamos fazer isso, galera. Eu tenho um cara... Eu tô usando o cara do Landman Dance Modifier. Mas eu pego o cara de disciplina. Vamos derrubar esses caras aqui. Eu preciso dos meus vassalos. Os vassalos tão por aí. Vou colocar eles em Aggressive Mode. Eles vão ficar loucão, né? Vão ficar completamente perdidos. Mas ok. Eu tenho... Tenho. Ok. Em você eu ainda não justifiquei. Perfeito. É, nós vamos declarar essa guerra aqui. Eu acho que é um bom lugar pra se conquistar. Pior que não é meu principal lugar de conquista. Ok. Isso aqui é uma guerra que eu consigo lidar sozinho. Mas não é o meu lugar de conquista. Eu não quero conquistar essas coisas agora. Não mesmo. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou abortar a missão aqui. Eu não vou declarar essa guerra aqui, não. Vamos sozinho pra cá de novo. Ou você venha pra Augsburg. Vamos abortar, galera. Vamos... Vamos direcionar nossos ataques aqui. Ok. Perfeito. Eu quero pelo menos essa província aqui. Ou talvez... É, não. Tem que ser essa província aqui mesmo. Essa província que eu preciso dela. Inclusive, marcar ela como interesse. Perfeito. Essa é a província que me interessa muito. E se possível, eu já pego... Esse castelo aqui. Por quê? Porque daí eu consigo... É menos um castelo pra Áustria. Isso é interessante. Vai ser uma porcaria. Não. Na verdade, tá bem ok. Isso aqui é um vassalo. Isso aqui é um lugar que eu posso fazer cor. Então tá bem ok. E isso aqui é um forte. Bem forte. Ok, galera. Eu vou parar com as piadas ruins. Terríveis. E aí? Vai fazer paz ou não vai? Como é que vai ser isso aí? Acho que eu... Acho que eu não posso fazer paz. Eu não tenho um score suficiente com esses caras. Os caras ali estão sofrendo... Uau! Muscav do céu! O que é isso? Santa tartaruga. Boa sorte. Boa sorte. Dramarca, eu realmente preciso que vocês... Finalizem essa guerra. De verdade. Assim, muito. Cara, eu não quero renomear esse cara de novo, mas... Ao mesmo tempo, não tem por que eu não fazer. Eu já vi os sessenta e um anos, eu vou ganhar pontos. É, vamos lá. Ok? Ganhei pontos militares. Vale a pena. Inclusive, com os pontos militares, eu posso vir aqui e... Puf! E aumentar a Republican Tradition de novo. Que bem que isso vai me dar três de tradição republicana. Não vou aumentar nada, não. Próximamente, não reelege ele. Ou eu posso reeleger ele pra sempre, até a minha tradição republicana acabar. E eu deixar de ser república. Isso também é bom. Talvez valesse a pena começar a pensar em deixar de ser república, galera. Isso é um fato. Eu já posso pegar território desses caras. Quase. Quase. Isso aqui, vai dar dez de opinião aqui. Maravilhoso. Dei mais um clique. É, estabilidade, né? Veio. Veio aquele famoso evento. Perca um de estabilidade. De graça. Aumento de novo, não tem problema, não. Dez de prestígio por cinquenta pontos militares. Não quero. Vinte de prestígio por National Taxi e Missionary Strength. Ou um de estabilidade. Qual é? De novo. Uau. Mais dez de unrest. Uau. Eu acho que eu não quero perder a opinião com o Papa. O Papa se sente ameaçado por mim? Qual é, Papa? Somos amigos. Por que você se sente ameaçado por mim? Você tem alguma coisa com o Urbino? Não, você não tem. Realmente não entendo. Melhorou a relação com o Rio da Plata. O melhor é se clicar aqui. Isso aqui é um unrest de graça. Isso significa gastar milhões de manpower. Ah, perdi mais uma instabilidade. Iris ou Iris. O Papa, como é que tá aí? Sem provilégio estar no melhor, não. Eu preciso anexar meus avançados. De verdade. Já deu o que tinha que dar. Por mais que sejam bons avançados. Por mais que eu goste deles. Mas já deu o que tem que dar. Só pra dar guerra em você também, né? Mas nem é uma guerra de reconquistos. Não vale a pena. Essa província que é interessante. Two Leagues. Basicamente não tem nações aqui dentro. Pra quebrar a Suíça. Suíça aparentemente sempre foi Suíça. Ok. Whatever. Vamos lá. Posso justificar claims na Alcia. Isso é bom. Pera aí. Já justifiquei? Ah, já? Ok. Whatever. Vamos subir. Vamos continuar subindo. Vamos continuar subindo o Spine Network neles. Oh, meus queridos. Dá pra acabar com a guerra em cima, por favor? Tipo, você não precisa de 99 Warscore. É desnecessário 99 Warscore. Você tá sendo precioso. Deixa eu cancelar esse acesso militar aqui que eu tenho com a Croácia que eu vou acabar esquecendo. Um segundo. Holy cow! Eu não estou construindo o Spine Network em você. Eu não acredito nessa. Brincadeira. Brincadeira. Ou talvez eu tinha um caos velho ali e eu acabei de perder, né? Talvez fosse isso também. Nossa, eu mandei muito mal. Vamos buscar de urbino de volta, vai. Whatever. Urbino sempre me descobre. Declarar a guerra aqui em Alcia também. Perfeito. Então eu posso declarar a guerra aqui também. Mas seria mais interessante declarar aqui. Essa província aqui é um pouquinho melhor. Tem um cara do Spine Network Consortium. Tem uma nível 2. Clãs, galera. Tem espaço aqui pra mais... 4 regimentos. 1, 2, 3, 4. Vou ir um acima do limite. Vou fazer um exército um pouco maior. Subir um pouco mais meu Army Professional. E é isso. Spymaster. 50% vai barato. Vou manter... o olho. Você não vai conseguir passar. Eu ganhei... Ah, não. Acabou. Acabou o prestígio de quem? Ok. Agora meu prestígio de fato cai. Eu preciso que você acabe com a guerra. De verdade. Ok. Beleza. Não tem problema. Tranquilo. Foram mercenários. Estão super de boa. Daí a gente prestígio de 25 pontos administrativos. Ou o Teologian não vai morrer. Você é Teologian? É. Eu pago uns 10 de prestígio por 25 pontos administrativos. Não tem problema não. Eu acho que vale bem a pena. Bando bem menos dinheiro só porque eu estou acima do meu limite. Cara, eu preciso declarar a guerra na Alcea logo. Antes que ela reconstrua. Boa. Finalmente, né? Demorou. Desses favores. O que eu ganhei aqui? Nada. Você não deu nada pra gente. Você não pegou dinheiro. Você basicamente reconquistou aquilo ali e foi isso. É basicamente foi isso mesmo. Certo? Deve ter sido. Não tô nem. Ok. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Declarar a guerra aqui. A Alcea vem. Vocês todos vêm. E eu preciso da ajuda de vocês. É básica. Cara, não. Mas só isso aqui não vale a pena. Eu quero essa guerra aqui. Se bem que aqui só vem a Alcea. Ah, eu tenho um caos de velho aqui. Ok. Isso aqui é um caos de velho pra você. Essa província que é muito melhor. Eu realmente deveria aceitar. As caos de velho. Então chama Boêmia e Milão, talvez. Quantos de favores eu tenho com você? 25, 20 e 26. Posso chamar todo mundo, na verdade. Caramba. Basicamente eu já derrubo a Alcea. Imagina todo mundo. Que dó. Croácia tá sendo liquidada ali. Provavelmente ela não vai entrar na... Se eu declarar guerra contra... Pera. Ah, acho que uma aliança acabou de ser desfeita aqui. Florenz está aqui, né? É, talvez eu tenha que chamar Milão mesmo. Não, você está em guerra com alguém? Não, cadê seu exército? Está aqui embaixo. Ahn... Deixa eu tomar a decisão, galera. Quero eu declarar guerra aqui. Aí, Nuremberg, que é você... Eu tenho caos de velho quando eu vou ser? Deixa eu ver. Obviamente não, né? Seria maravilhoso ter. Essa província aqui seria maravilhosa ter. Tipo, muito. Muito mesmo. Então, Nuremberg eu já não conseguiria pegar. Qual que é a outra? Mulhose, que é você. E você é aliado com um monte de gente aqui, inclusive. Talvez valesse a pena declarar essa guerra e chamar esses caras de cobre de gente. Porque aqui eu tenho quase certeza que todo mundo vem. Tipo, aqui todo mundo vem. Né? Todo mundo. Com a Suíça eu posso fazer show strength. Memgan está aqui. Na verdade, aqui. É uma província que também me interessa. Rottenburg está aqui. Também é uma província que me... Né? Não. Me interessa menos. Hamburgo está lá em cima. Ele não me interessa em nada. Deixa eu olhar uma coisa. Hamburgo. Você nunca faz claims, né? Você não é Hamburgo, certo? Você é Diamantian. Você é Hamburgo. É. Hamburgo nunca faz claims. Muito raro. Segundo, galera. Deixa eu pensar aqui. É, galera. A guerra que eu vou declarar vai ser essa aqui. Tá? Mas, obviamente, eu vou me colocar em posição primeiro. Esse cara aqui, ele tem 10k de exército. Tá vendo? Então, o primeiro cara que eu vou cuidar vai ser... Então, eu vou... Vem pra cá. Perfeito. E esse exército aqui, ele venha pra cá, por favor. Tá? Mas, eu vou me posicionar aqui. Eu vou chamar todos os meus aliados. Porque a Áustria, que vai ser chamada automaticamente. Tá? Na guerra. Olha só. Ela é chamada automaticamente. Porque isso aqui é uma Free City. A Áustria vai ser chamada automaticamente. E ela tem alguns aliados aqui também. Mendes, Florence, Constance e Saluz. Então, são vários aliados aqui que ela vai trazer junto. Provavelmente, tá? Não consigo declarar a guerra direto nela aqui. Mas, provavelmente, vai vir vários desses caras. E esse cara aqui também, ele também tem vários aliados. Então, vamos fazer uma Great War aqui, né? Why not? Só vamos. Ok? Vou aproveitar que eu tenho Manpower. Porque agora eu tenho 10 canhões. Nós vamos fazer isso. Deixa esse cara aqui encher a moral dele. Ah, fala sério. Tô tentando converter isso aqui, mas não tá fácil. Esses caras perderam, acho que, influência. Espero eu que tenha sido influência. Eu posso tomar coisas de vocês, mas agora não dá. Tenho que esperar isso aqui terminar e tudo mais. Vou terminar right away. Isso aqui vai demorar, então não tem muito que a gente possa fazer nem. Perder um de base tax, nem a pau. Nobreza vai perder 15 de lealdade. Perfeito. Terrível, mas ok. Não vai rolar. Perder um de base tax. Vamos lá, mais um tique. Vamos ver se eu tenho um cara da disciplina aqui de novo. Ok? Eu tenho um cara da disciplina. Vamos contratar ele. Não porque eu quero os pontos, mas eu quero a disciplina. A gente tem alguma grana em caixa. Então, it's time. Vamos declarar essa guerra aqui. Eu não, Nuremberg vem e você tem 8k de regimentos ali. Talvez seja melhor lidar com você do que com esse cara aqui. Ok, é isso. Eu quero lidar com esse cara aqui ao invés desse cara aqui. Acho que vale mais a pena. Esperar o tique mensal. Perfeito. Vamos declarar nossa guerra. Declarar em Memigan. Todos esses caras vêm. Eu vou chamar isso de Cobeligerent e vou chamar todos os meus aliados, tá? Não é a guerra pra ganhar grana. É a guerra pra ganhar território. E eu já tenho meus interesses aqui na alça. Depois eu tenho que mandar meus vassalos fazerem seizes aqui, tá? Esse cara você pega aqui. Espero que aquele dali seja o suficiente. Você vem pra cá. Vou tentar tirar Molhoso bem rápido aqui da guerra. E aqui eu vou pedir pra Hess fazer seizes. Pronto. A guerra é bem grande. Ué. Molhoso não chamou ninguém? Ah. E nem a Áustria. Não, aí não deu graça, pô. Qual é? Ah, eu pensei que ia virar uma Great War aqui. Isso aqui os caras já nasceram perdendo a guerra lá. O cara já tá em Medium. Automático. Não foi legal, não. Isso aqui é um forte. Isso aqui é um forte nível 2, inclusive. Eu preciso exatamente de 10 artilharias aqui, ok? Eu vou pegar... Eu vou pegar... Um, dois, três... Vou pegar mais um Redimento aqui, ok? Eu só dividi esses negócios aqui só pra estartar a Seed aqui. Acho que estou ok. Quase perdi ali. Repararam? Ó. Eventualmente aquele cara vai ser pego. Vou dividir isso aqui. Vou gastar um certo Menpower aqui, mas isso está ok. Coitada da Áustria. Meu Deus do céu. Cara, não deu graça. Eu pensei que... Ah, agora sim. Agora eu estou vendo a guerra que eu imaginei que eu iria ver. É, os caras estão chamando os aliados devagar, né? A Áustria não chamou ninguém ainda, aparentemente. Boa sorte, galera. Igual eu falei, o bom da Suíça vir... É que eu vou conseguir... Talvez eu pegue uma província da Suíça e... Faça humilhante ou coisa desse tipo. Vai me dar Power Projection. Mas... Coitada da Áustria. Volto a dizer, coitada da Áustria. Você pode tirar esse exército daqui, por favor? Eu não estou gostando do rumo que ele está tomando aqui. Muita gente passeando aqui. Esse exército meu aqui está em perigo. Oh, God. Esse exército meu realmente está em perigo. Ok, o cara subiu. Boa sorte. Realmente está vindo para cá. É, eles estão vindo para cá, sim. Estado de paz, perfeito. Eu sou líder da guerra, né? Ok. Eu sinto, só por garantir. Eu vou fazer minhas seis. Eu não quero... Vou fazer minhas seis, vou tirar esse... Eu vou começar a fazer pazes separadas e tudo mais. Para variar, eu fui descoberto ali, né? E aqui eu estou subindo. Minha spy network. Essa spy network aqui eu não preciso mais. Eu preciso começar a preparar spy networks nesse cara. Quando o meu tratado de paz vai cair com você? Já caiu. Isso é aliado com a França. Isso é ruim. Uau, isso é bem ruim. Declarar guerra em vocês vai ser bem difícil agora. Aliado com a França é sacanagem, viu? Mas você tem outro aliado. Quem é? Knights. Uau. Lindo. E o pior é que não tem ninguém transferindo trade power. Knights está transferindo trade power para você. Que porcaria. Declarar guerra nele vai ser estranho e difícil. Não consigo declarar guerra em Ferrara e nem em Urubi. ou não? Ok. Ferrara, vou ser aliado com o Burgundy. Eu não quero perder a aliança com o Burgundy. Não ainda. Por enquanto é isso. Vamos fazer essas SIGs aqui. Trazer esses soldados para cá. Esqueci o meu SIGs guys. Esses caras estão sendo espancados ali. Agora vai a ordem livoniana ser espancada. É isso. Os caras tem 40k de regimentos aqui. Uau. Boa sorte. Pode fazer SIG aí. Não me importa. Essa SIG aqui acabou primeiro. Que é interessante. Pode ter. Vou fazer SIG nos lugares que eu quero. E vamos começar a tirar esses caras da guerra. Nuremberg seria uma província interessante de se ter. O problema é que provavelmente ela vai me custar muito. Muito overextension. É isso. Automaticamente esse cara pode fazer colisão contra a minha pessoa. Ah. Aparece agora o símbolo. Interessante. Então isso aqui não é uma província que eu vou pegar. Não agora. Não vale a pena. Então Force Religion. Talvez Force Religion é uma boa. E Warrap. Sério. Por quanto? Não muito. Não, 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 não. Não quero SIG. War Reparations. Transfer to it power. Tá. Transfer to it power eu realmente quero. Então a gente vai esperar um pouquinho. Não lembro. Onde esse cara tá vindo? Ele vai pegar esses exércitos aqui? Espero que não. Come on guys. Ah. This is outbreak. Deixa eu pegar um regimento desse. Trazer pra cá. Vou quebrar esses em dois. Porque eu quero exatamente essas duas províncias. Ok. Ficar de olho aqui. Eles quebraram aquilo ali. Agora vão se espalhar. Deixa. Deixa. Deixa meus. Meus coisas aí. Fazer o que eles tem que fazer. Deixa eu ver. Eu quero. Eu quero vir pra. Eu quero quebrar esse. Esse Force aqui de uma vez por todas. Você tá vindo pra cima de main, né? Isso não é bom. Tá. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Você. Eu tenho coisa em você aqui. Consigo pegar? Sem causar muito estrago? Consigo. Tá. Eu quero essa província. Fazer for anexation em você seria loucura, né? Uau. Deus do céu. Eu quero essa província. Grana. Warrap. Transference Power. Eu acho que estou ok. Esse cara aqui já será ganhar. Galera, eu vou encerrar, tá? Porque eu preciso começar a pensar. O que que eu vou fazer. Paz. O que que eu não vou. Esse cara aqui provavelmente a maior parte da grana dele vem pra mim, certo? 60 e 10 lucatos. Não. Só 40 lucatos vem pra mim. Uau. Só um roubo. Mas o que? Por isso nem vale a pena pegar esse dinheiro aqui. Mas o que? Vou encerrar. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.